Where are you gonna travel next holiday? Where are you gonna travel next holiday? Question number 115. E aí, sabe responder? Paulo Almeida in Relax with 365 questions to find your English level. E aí, bora encontrar, bora botar mais uma no pacote A1 CFR rumo ao certificado internacional. Where are you gonna travel next holiday? Where are you gonna travel next holiday? Or gonna or going to, hein, pessoal? Massificando aí esse conhecimento que é muito utilizado, pessoal. Perguntando sobre as tuas intenções. Olha os gifs aí, te inspira e responde. Pausa, bota a tua resposta, compartilha, deixa o teu joinha, comenta, manda pra galera, ajuda o canal APC. E lembra de fazer o questionário lá embaixo, hein, pessoal? Where are you gonna travel next holiday? Where? Where are you gonna travel next holiday? Ah, Paulo. I'm gonna travel to China. That's why I'm learning Chinese. Olha aí, pessoal. I'm gonna travel to China. That's why I'm learning Chinese. Eu digo pra onde eu vou e justifico, pessoal. Olha aí, para cá participar. Olha aí, China, né? Olha aqui a figura da China. I'm gonna travel to China. That's why I'm learning Chinese. Olha aí, travel, viajar e learning, né, pessoal? Olha aí, pessoal. Futuro com going to, I'm gonna travel, be going to, mais um verbo, né, pessoal? Aí dá a ideia de futuro com going to, intenção. I'm learning. I'm learning é o present continuous, que a gente já passou também por aí, hein, pessoal? I'm learning é uma coisa que eu estou fazendo agora, né? Eu estou aprendendo agora, nesse exato momento, estou desenvolvendo essa minha habilidade, ok? I'm learning Chinese. Olha aí. O future com going to e o present continuous juntos, trabalhando. Muito bacana, hein, pessoal? É isso aí. Vendo gramática no contexto, pessoal. I'm gonna visit the Taj Mahal in India. Olha aí, Taj Mahal, né, pessoal? I'm gonna visit the Taj Mahal in India. It's very beautiful. Né? É um mausoléu romântico aí. Mausoléu chique pra caramba aí pra noiva do rapaz, né? Pesquisa esse o Taj Mahal na Índia. Muito interessante. Egypt. I'm gonna see the pyramids and ride a camel. Olha aí. Bem bacana, pessoal. Egypt. Olha a resposta. Me curta. Egypt. Olha aqui o Egypt. Olha aqui. Pyramids e o camels, né? Pyramids. I'm gonna see the pyramids and ride a camel. Olha aí. Ride a horse. Ride a camel. Ride a bike. Ride a motorcycle. Ride a horse. Ride a camel. Olha aí. O verbo ride, né, pra cavalgar tudo que vai montado, né, pessoal? So, I'm gonna see the pyramids. See é ver de visitar, né? So, Egypt. I'm gonna see the pyramids and ride a camel. Very nice. Where are you gonna travel next holiday? Definitely Japan and France. I love their culture. Olha aqui. Pra duas lugares da justificate. I love their culture. Yeah? Repeat. Definitely Japan and France. I love their culture. Very good. Participa, pessoal. Interage com o vídeo. I'm gonna take a trip to the USA. I'm gonna take a trip to the USA. Olha aí. The United States of America. The USA. I'm gonna take a trip to the USA. Or I'm gonna visit friends in Russia. I'm gonna visit friends in Russia. Olha aí. Vai pra Rússia visitar a galera. I'm gonna visit friends in Russia. Olha o going to aí com a ideia de intenção futura, hein, pessoal? I'm gonna visit. I'm going to visit. Very good. I'm not gonna travel abroad. Gonna travel around Brazil. Olha aí, Brasil chegando. I'm not gonna travel abroad. Olha a negativa, pessoal. I'm not. I'm not gonna travel abroad. Olha a abroad aí, pessoal. Pro exterior, né? I'm gonna travel. Gonna travel around Brazil. Aqui foi reduzida, pessoal. Tirou I am. I'm not gonna travel abroad. Gonna travel around Brazil. Isso é muito usado, pessoal. É a redução da redução. Sempre reduzindo, pessoal. E faz o contexto gerar a conversa, o entendimento. Isso é muito poderoso, pessoal. Let's go. Come on. Where are they gonna travel next holiday? Vão ter vários personagens, várias situações. Então, tenta pausar, responder, pessoal. Pra que tu possa ir praticando. Se tiver dúvida, manda pro Zap. Faz as questionárias aqui embaixo. Compartilha com a galera. Manda aí, pessoal. Ajuda aí o canal a crescer, hein? Ajuda o Relax a se propagar e ajudar o Brasil a ficar fluente. De forma Relax. Where are they gonna travel next holiday? They're gonna enjoy Disney. They love amusement parks. Olha aí a Disney. Galerinha nova indo pra Disney. Pessoal, muito bacana. They're gonna enjoy Disney. They love amusement parks. Olha o love de amar, de adorar, de gostar muito, né, pessoal? Amusement parks. Disney, Beto Carreiro e por aí vai. Aqui em Belém a gente tem o Ita. É o amusement park. Na época do Sírio. They're gonna enjoy Disney. They love amusement parks. And what are they gonna do next holiday? Olha aí. Chegou a terceira idade aí, curtindo os holidays aí, hein, pessoal? She likes places in Europe. She's gonna visit the Coliseum in Italy. Olha aí, pessoal. Chique, né, pessoal? Gradiadores e tal. She likes places in Europe. Olha aí. She likes places in Europe. She's gonna visit the Coliseum in Italy. Or Italy. Coliseum in Italy. É, muito bacana, hein, pessoal? Where are they gonna travel next holiday? Olha os signos aí. Sabe responder isso aí? Ó. He's gonna go to Sydney in Australia. He's gonna go to Sydney in Australia. He's gonna go to Sydney in Australia. Repeat, repeat. He's gonna go to Sydney in Australia. Olha as intenções dele. Bacana. And here. And here. Hã? Where are they gonna travel next holiday? He's gonna visit the Iguaçu Falls, pessoal. Olha aí. He's gonna visit the Iguaçu Falls. Very nice. Very nice. Olha aí, pessoal. Olha o verbo to be aqui. Com o going to. He's gonna. He's gonna. He's gonna. She's gonna. They're gonna. Né? E aqui, olha o verbo love. Like. Olha o like aqui na terceira pessoa do singular pra she, né? She likes. I like. You like. He, she, it. Likes. We, they, like. Muito bacana. Muita coisa junta já. Ainda estamos no IWA, pessoal. Relax with 365 questions to find your English level. Vamos rumo ao certificado internacional, pessoal. Bye, bye. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.